Muitíssimo, boa tarde, bem-vindo ao quinto encontro online da Jornada, o quinto encontro ao vivo da Jornada, que é um evento que está acontecendo na internet, no site jornadaheroi.com.br e lá nós estamos fazendo um resgate emocional, não importa como você esteja nesse momento na sua vida, não importa que problema você esteja passando, a Jornada Herói vai conseguir te ajudar, porque ela é baseada no acesso ao nível inconsciente em 144 emoções básicas e dessas emoções básicas, da combinação delas todas, é que são gerados todos os sintomas que a gente escuta, que a gente vê ou que a gente passa durante os nossos dias aqui nesse mundo. Palavrinhas que vocês já devem ter ouvido, tais como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, dificuldade de falar em público, dificuldade de se relacionar com as pessoas, esses são os mais conhecidos, o que a gente ainda consegue ouvir falar, mas tem quadros emocionais que a pessoa passa e ela não consegue nem dizer o que está sentindo. E isso é que é fantástico na jornada, porque você consegue, mesmo que você não saiba o que você está passando na sua vida, você consegue reequilibrar, isso é mágico. E o objetivo dessa live, desse vídeo ao vivo, que depois vai estar disponível também no youtube.com.br barra psicoenergético e também no instagram, lá no IGTV, IGTV psicoenergético também, nós vamos falar sobre o que é ser importante, né? Você se acha uma pessoa importante? O que é ser importante? Ser importante é algo absoluto ou relativo? Por exemplo, quando eu digo eu sou uma pessoa importante, eu, Leonardo Costa, que está falando aqui para vocês, o que significa isso? A gente pode olhar por algumas óticas. A primeira é quem é que está considerando o que é importante ou não. A primeira é a maneira como a gente olha para a gente mesmo. Eu me acho importante ou eu não me acho importante? E depois eu tenho que estabelecer o cenário, né? Em que aspecto eu sou importante? Para quem? Para todas as pessoas? Possivelmente a gente não vai conseguir ser importante para todas as pessoas. Mas é muito possível que a gente consiga ser alguém importante para uma parte das pessoas. Mas isso tem dois pontos de vista. O primeiro é eu achar o quanto eu sou importante para o mundo, para as pessoas. E a outra são as pessoas acharem o quanto eu sou importante para elas. E isso depende de uma relação de interesse. Do que você precisa? Você que está aqui online comigo, que está aqui no IGTV, que está aqui no YouTube, escreve nos comentários do que você precisa, tá? Então, a partir do momento em que eu... Em que você me diz o que você precisa e eu te digo se eu posso te oferecer ou não e se você acredita nisso, aí surge um senso de importância, ok? Então, antes de qualquer coisa, para que eu consiga oferecer algum tipo de coisa para o mundo, eu tenho que ter essa noção do quanto eu sou importante. Do quanto eu, como pessoa, sou importante. Em que eu sou importante. E por isso que é muito importante uma coisa chamada missão de vida, que é algo que a gente se conecta em uma determinada época da vida, fase da vida, quando a gente consegue elaborar as questões internas, quando a gente consegue resolver esses problemas que eu falei aqui para vocês, essa missão de vida, ela desperta. É como se você, de repente, acordasse, né? O que eu vim fazer aqui nesse mundo? Minha missão de vida é estar aqui ajudando pessoas a se superarem, utilizando técnicas de psicologia energética. São técnicas que conseguem trabalhar a nossa mente de uma forma muito rápida, muito objetiva, sem arrudeios, né? E sem cair nas armadilhas que a nossa própria mente cria para impedir que a gente consiga resolver as nossas questões. Tá. Para você conseguir chegar nesse ponto de saber o quanto você é importante e necessário nesse mundo, existe um contraponto disso. Sabe o que no inconsciente é o contrário de se sentir importante? importante, eu preparei aqui, mas acabou saindo da mira. É você, deixa eu pegar aqui, sabe o que é importante? O que é o contrário de você ser visto como alguém importante? Vou mostrar aqui, tá? Dois segundinhos aqui, deixa eu pegar aqui minha colinha aqui. Eu deixei prontinho, mas você sabe como é ao vivo, né? Ao vivo tudo pode acontecer. Então, lá. Quem é importante... Importante... Sabe o que que acontece quando você não está se sentindo importante? Você está se sentindo sufocado. Então, eu vou perguntar para você. Você quer ser visto como uma pessoa importante na vida? Você quer conseguir se ver como alguém importante? Você quer se dar valor? Você quer se dar importância? Ponto. A outra questão é... Se você quiser ser visto como alguém importante, despeça-se do sentimento de sufocamento. Você anda sufocado por alguma coisa? Alguém anda te sufocando? Alguma situação na sua vida anda te sufocando? Se você responder sim a essa pergunta, quando você conseguir eliminar da sua mente a escolha de viver esse sufocamento, você fala assim, como assim, Léo? As pessoas me sufocam todos os dias e você está me dizendo que essa é uma escolha minha? Existem mecanismos aí que não dá para explicar em pouco tempo. Eu não consigo explicar aqui nessa live. E talvez nem lá na Jornada Herói usando a minha voz. Mas eu posso te mostrar. Se você fizer um programa psicoenergético que está lá na Jornada, você vai acessar o site jornadaherói.com.br e você vai colocar o seu e-mail na caixinha lá para você assistir o treinamento. Os treinamentos psicoenergéticos são capazes de fazer com que você desperte para essa verdade. É isso que vai acontecer. Aí você vai entender por você mesmo. e não porque alguém está falando. O que é o contrário de ser importante? Então, liberte-se do sufocamento. Ah, Léo, mas as pessoas estão me sufocando. Meu pai me sufoca. Meu namorado, minha namorada me sufoca. Meu professor me sufoca. Não importa quem te sufoca. Se você fizer um exercício psicoenergético para eliminar esses registros de sufocamento de dentro de você aos poucos as pessoas vão se afastando da sua vida e vão vindo outras pessoas que vão começar a considerar você uma pessoa cuidadora. É mágico, não é? É verdade? Parece que não é verdade. É muito bom para ser verdade. Mas é verdade. Acessa lá os treinamentos e faça. Eu só posso dizer isso para você. Faça. Sinta na pele. Depois você me conta. Deixe o depoimento lá ou no IGTV ou no YouTube aonde você quiser. Deixe o depoimento como foi o seu procedimento. Então, por que eu estou falando aqui de importância? De se sentir importante e se eliminar e se libertar do sufocamento? Porque essas emoções todas elas todas estão conectadas com um grupo emocional chamado ressentimentos. O que é ressentir? Ressentir. Então, é repetir o sentimento. Ressentir. E o que na prática é você se ressentir com alguém? é você receber um impacto uma carga ou psicológica uma abordagem psicológica violenta ou verbal ou no caso verbal, psicológica ou física também. Então, se esse impacto que você receber do mundo externo for maior do que a sua capacidade de se defender por exemplo você pode receber um impacto físico ou alguém tentar te agredir mas você é faixa preta de karatê. Então, vai estar abaixo do quanto você consegue se defender. Mas de repente você é faixa preta de karatê mas você não consegue se defender de uma agressão verbal. Alguém comete um delito verbal alguém comete um abuso verbal um abuso moral contra você e você se sente humilhado na frente das pessoas você se sente diminuído você se sente casos de racismo tem a ver com isso casos de homofobia tem a ver com isso então, às vezes as pessoas não têm defesas psíquicas para se proteger daquilo e isso gera um ressentimento entende? Isso gera uma ofensa eu me sinto ofendido e eu guardo eu posso guardar aquela ofensa comigo e se eu fizesse a escolha de guardar essa ofensa o que vai acontecer? A mente tem um mecanismo de 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 autodisparo ela dispara emoções em sequência então, por exemplo toda emoção de ressentimento se eu vivi por exemplo uma uma experiência de sufoco sufoco é uma das experiências emocionais que estão ligadas a ressentimento então, se alguém está me sufocando no dia a dia aquilo está me causando um aquilo está me ressentindo então, se você está numa relação afetiva que a pessoa te sufoca todos os dias se você está num trabalho que a pessoa te sufoca todos os dias eu tenho uma notícia para você que eu não sei se é boa ou se é ruim uma hora você não vai aguentar porque o final de toda emoção de ofensa que vai se agrupando é você querer interromper com ela é você querer dizer chega dá um basta tchau acaba o relacionamento ou acaba a relação com a empresa acabar muitas vezes não é acabar de uma forma violenta mas é acabar como se algo morresse dentro de você ah não quero mais essa relação foi muito boa mas eu amava mas eu não amo mais não tem essa história as pessoas não contam isso eu amava mas algo morreu dentro de mim poxa eu adorava trabalhar nessa empresa mas algo morreu dentro de mim entende isso tem a ver com ressentimento as pessoas às vezes aquela escolha acaba acaba se apagando dentro dela por conta do excesso de sufocamento entende então quando você trabalha esse grupo emocional com programação psicoenergética você se libera desse sufocamento você aos poucos começa a ser visto como uma pessoa importante e aos poucos também você começa a ser visto como uma pessoa interessada eu não digo nem ser visto mas você começa a se interessar mais pela vida porque o que é o oposto do seu do seu sufocamento é o desculpa da sua ofensa é o interesse pela vida e o sufocamento é uma das emoções que estão nesse grupo emocional aí então se você se liberta desse sufocamento você automaticamente vai começar a inconscientemente atrair pessoas que vão olhar para você e falar poxa você é importante para a minha vida você é muito importante para a minha vida todos vocês que estão aqui no periscope comigo que estão aqui no IGTV comigo que estão aqui no YouTube comigo porque essa live vai ser retransmitida para lá depois todos vocês são importantes para mim tá certo bem e na jornada herói que é o evento online que nós estamos trazendo trabalhando essas emoções com técnicas de programação psicoenergética nós contamos uma historinha antes de falar quando nós estamos falando do grupo emocional e a historinha que eu contei lá no treinamento no ciclo de treinamentos ofensas ofensa e interesse foi a história de Ultron a história do Ultron Ultron era um dos um dos vilões um dos 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 personagens né é que estão na escolha negativa né que estão no mal do universo da Marvel se você assistiu o filme Vingadores Vingadores 2 né a era de Ultron você vai ver o nascimento de Ultron o Ultron foi uma inteligência artificial criada a partir de um artefato mágico chamado a joia da mente a joia da mente ela tem a capacidade de manipular mentes criar mentes criar vida criar inteligência e o homem de ferro né o Tony Stark decidiu usar essa esse poder para criar uma inteligência artificial avançada chamada Ultron para que pudesse defender a terra né de invasões dos alienígenas só que o Ultron quando nasce ele nasce muito poderoso uma consciência muito poderosa só que quando ele se conecta com a internet ele vê o caos que está o mundo então ele fala como é que alguém quer que eu proteja esse caos essas guerras ele vê as imagens lá das guerras o homem destruindo um ser humano destruindo o outro nas guerras e aquilo é demais para o sistema psíquico dele mesmo que seja uma inteligência artificial é demais para ele que acabou de nascer então ele ressente e quando ele ressente ele vai para hostilidade e ele tem o que eu acabei de falar quando você deixa ressentimentos circulando né dentro do seu circuito nervoso né excesso de ressentimento criam nas pessoas a tendência a a querer que tudo acabe que tudo se extinga né que tudo termine e o Ultron faz essa escolha ele resolve criar uma máquina resolve criar uma uma um mecanismo lá para que surja um meteorito um meteoro para se chocar contra a terra né ele tira um pedaço da terra na verdade ele leva para o espaço para que esse meteoro choque-se contra a terra e cause um novo uma nova extinção em massa como aconteceu no mundo dos dinossauros olha só né uma mente poderosa o que essa mente queria fazer e aí o que acontece com o Ultron o Ultron vai simplesmente para lutar contra os vingadores que vai impedir que ele faça esse esse essa chacina né em massa e aí eu não vou contar o final do filme porque lá no treinamento iniciante o básico eu só conto o nascimento do Ultron tá mas no treinamento avançado né e para quem já viu estou só recapitulando também nós contamos a história do 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 aliás não do aliás do também né do senhor Epaminondas né que era esposa esposo da Constance uma personagem chamada Constance do filme A Casa Monstro então a Constance também vai trazer para a gente uma história de emoções né que quando são resolvidas fazem a gente se sentir mais importante mas o que que acontecia com a Constance ela era muito obesa né era uma senhora muito obesa na época ela era uma moça e ela tinha um processo de autoestima tão baixa tão 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 difícil que ela era uma atração no circo né as pessoas iriam vê-la como se fosse uma atração mas como né o universo está aí espalhando amor para todo lado o seu Epaminondas se apaixona pela Constance né olha para ela e se apaixona e ele pequenininho magrinho ela alta né toda muito grande e ele pergunta se ela quer que ele salve ela do círculo ela morava numa jaula né e ele pega ela resgata ela dessa jaula leva ela embora do círculo rapta ela leva ela embora e vai construir uma casa para eles morarem né eles vão se casar e ele vai construir uma casa então enquanto ele está construindo essa casa para eles a Constance continua a receber insultos né o insulto é uma dessas é uma das emoções que está nesse grupo aí emocional uma das emoções negativas diga-se de passagem tá lembrando que emoções negativas negativas não são o que nós somos são o que nós estamos muitas vezes a gente fica a gente entra numa emoção negativa mas elas são passageiras muitas vezes tem pessoas que ficam presas nela durante um tempo muito longo mais do que o normal mas é da natureza das emoções negativas serem passageiras depois a gente volta para a normalidade né para o lado positivo então o que vai acontecer é a Constance continua recebendo insultos ela continua recebendo agressões das crianças né que passam ao redor da casa né ficam insultando ela e ela fica muito nervosa e ela fica muito muito abalada com aquilo tudo né e numa dessas numa dessas num desses insultos a Constance estava lá no meio do canteiro de obras lá da da casa que eles estavam construindo e uma das crianças né faz uma 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 brincadeira atina uma maçã na Constance e a Constance fica muito nervosa né e ela sai para poder brigar com essa criança tá e quando ela faz isso ela se desequilibra e cai né e cai num numa numa num buraco né que que tinha sido cavado para fazer a fundação da casa né então é e ela fica então ela perde a vida né ali naquele momento ela perde a vida e a casa é construída né com ela ali porque o senhor Epaminondas fica com ele fica ressentido ele não consegue se libertar daquilo a esposa dele que estava ali né que ele perdeu a esposa dele então ele constrói a casa a si mesmo com ela ali e então essa casa ela fica mal assombrada né ou seja o espírito da Constance que estava ali na fundação da casa todas as crianças que passam na frente da casa pedindo doces né isso é da cultura estadunidense norte-americana aquelas festas de Halloween que as crianças passam pedindo doces então todas as crianças que passam ali ela assusta as crianças né então a casa vira um monstro mesmo a casa a porta vira uma boca né as janelas viram os olhos aterrorizantes que vai querer pegar as crianças machucar as crianças e eu não vou contar o spoiler do filme não vou dar spoiler aqui pra que vocês possam assistir o final o que que acontece com Constance no final né depois que o senhor é Paminondas o esposo dela conta a história dela para as crianças tá então Constance e Ultron são dois exemplos que estão na cultura na nossa cultura aí cinematográfica que falam disso de emoções que tiram o nosso interesse pela vida então essas emoções nós trabalhamos no ciclo de treinamentos chamado mundo é interesse interesse ressentimento esses dois treinamentos nós fizemos na jornada e eu tô fazendo essa live para agradecer do fundo da minha alma a você que assistiu online no youtube a você que assistiu depois pelo site a você que tá acompanhando a jornada a você que mandou depoimentos pra mim pelo site que mandou depoimentos para o grupo do whatsapp sim nós temos um grupo whatsapp e eu quero convidar você pra participar tá nesse grupo whatsapp a gente conversa né eu posso interagir diretamente com vocês eu Leonardo Costa coach energético terapeuta posso tirar dúvidas de vocês lá dentro desse grupo e é um grupo de alta ajuda também ou seja nós estamos em grupo aproximadamente uns 40 eu não sei exatamente quantas pessoas tem hoje no grupo mas todos nós apoiamos uns aos outros em nossos processos de transformação pessoal então eu recebi muitos depoimentos dessa parte de desse treinamento mundo interesse recentemente e sabe o que as pessoas mais falavam pra mim sabe qual era o que elas mais diziam Léo eu carregava um peso que eu não sabia que eu carregava incrível incrível era um peso porque os ressentimentos gente não é à toa que está escrito lá em alguma passagem de um livro sagrado do cristianismo perdoe 70 vezes 7 porque o que elimina ressentimento é basicamente perdão então elas disseram assim eu me libertei de um peso que eu não sabia que eu carregava tá bem esses depoimentos vocês vão poder ver pelo site depois lá nas páginas de percurso né nós vamos deixar esses depoimentos escritos lá pras pessoas verem e e o que que aconteceu depois é elas também disseram que tinham que muitas vezes tinham um nó na garganta né que aquele nó foi dissolvido então o nó dos sapos que muitas vezes a gente engole né sem a gente querer sem a gente saber e quando a gente vê esses sapos estão lá aqueles nós na garganta né e durante uma sequência de programação psicoenergética a gente consegue acessar então eu quero convidar você para acompanhar a jornada herói a altura que eu gravei esse vídeo ao vivo aqui nós temos mais 10 treinamentos à frente né 10 8 uns 9 treinamentos aproximadamente são 19 treinamentos nós estamos na metade e e eu quero convidar você para participar quero convidar você para assistir né e eu quero ouvir o seu depoimento gente enfim é muito suspeito é muito suspeito eu falar né dos benefícios que a jornada traz por isso que eu sempre peço as pessoas os amigos que estão os corajosos os heróis que estão seguindo a jornada para deixarem depoimentos sempre deixe depoimentos sempre sempre porque as pessoas que vão chegar depois elas vão precisar desses depoimentos que vocês vão deixar lá no site do quanto vocês se transformaram do quanto vocês se tornaram pessoas melhores tá então sempre que vocês fizeram um treinamento lá na jornadaheroi.com.br deixe um depoimento lá na página tá dizendo como você se sente depois do treinamento isso vai ajudar muitas pessoas a quebrarem né a linha da ah meu Deus será que isso serve para mim será que isso funciona para mim funciona né isso líquido certo mas o que faz diferença é o quanto as pessoas acham que funciona para elas entendeu se eu pudesse eu mostrava para todo mundo mas não é uma escolha que eu posso fazer a única escolha que eu posso fazer era disponibilizar a jornada para todos vocês a única coisa que eu posso fazer é ajudar cada um de vocês mas você tem que dizer sim eu não posso dizer sim por você tá e os depoimentos ajudam a pessoa olhar e falar não isso serve para mim isso é muito bom para mim então eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês que fizeram os treinamentos do mundo interesse ressentimento lá na jornada herói é um treinamento que já foi encerrado eu estou fazendo essa live aqui para celebrar né porque são dois treinamentos que a gente faz só duas vezes por ano é uma onda que passa na vida da gente transforma a vida de muitas pessoas e depois a gente vai agradecer tá eu né pela oportunidade que Deus me deu de cumprir essa missão maravilhosa que é o que me faz acordar todos os dias de manhã que me deixa muito feliz e agradecer a cada um de vocês por estarem participando da jornada e por quem participou desse treinamento do mundo interesse ressentimento tá então um beijo no coração de vocês eu vejo você na próxima jornada ao vivo tchau